Sim, minha tropa Cansada Deixa eu ver o que faz Gleichamente Bate Tome 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mano. Tchau. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí o Pingo e o Pedro aqui, mano Já é a chama, hein Ficou online, já tô terminando uma aqui, já Ficou online, hein É, tô Chegou a hora, solta o som Rafizada, mais quente do mundo Oi, mo Oi, Jeff, tudo bem com você? E, para com isso, tô esperando aqui a tropa pra jogar E, não Tem negócio de clássico Oi, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, pai Fiquei sabendo que o senhor joga de terra, tá bem Aqui é o Raf, mano Não é orelha não, é Raf Mais lindo do outro Olha, olha, olha A vó do Pingo brigando com o William Ei, Pingo, de quem é essa conta que tu tá jogando o jogo? Do primo dele A tua pista está aí no prato, amarrada Aquele salve quente pra Giovanna Tamo junto Nem fala o quente, irmãzona Eu vou ter empregada Olha o Pingo, rapaz Pegando julho ambação da vó Ei, peraí, mano Dá-lhe, Pingo, dá-lhe Meu irmão pingoso Um salve quente pra Giovanna Oi, orelha Ei, manel, manel Ei, manel A Giovanna pediu aquele salve quente A Giovanna pediu aquele salve quente É pra eu mandar? É pra eu mandar? É Olha a Giovanna, que ele é braço e tal Pega, mano Oito quente, seis capas É, eu tenho muito fã, meu amor Bora, mano Dá a go aí Tô esperando aqui Dá a go aí, dá a go Tô esperando aqui Salve quente dos caras pra dar o go Bora, Pedro Ah, é Olha Tá doido tu, Pedro? É a go do bicho Não, peraí, Pedro Calma aí, calma aí Agora tu quer fazer graça? Toma o resto pra mim Uhuuu Eu Um salve pro meu irmão João João Quente, mais brabo do game Uhuuu Aquele barulho chatão agora Alô, camarote, eu tô fazendo pra gravar ae 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 o 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 vamos lá minha tropinha por favor vamos ganhar senão vou esperar muito o 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 e agora o 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 bora bora o caralho e aí e aí e aí ah não é o mesmo de 3k e aí 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 o time das e aí e aí e aí e aí Aí tem a gente dando lança com a mão. Ah, você bem que aqui tem a mão. E o ouro ali. Acho que eu fiz uma aqui só e fui eu. Só o I.P. Só o I.P. que jogam lá. Mas é, mano, por que o I.P. que o C.C. até saiu do time deles? Ele jogou já um. E aí, mano? O I.P. jogou duas seguidas, mano. O I.P. jogou duas seguidas, mano. E aí, o I.P. jogou duas seguidas, mano. Tá dando em mim aqui, o I.P. jogou um. Dá pra mim por aqui? E aí, o I.P. jogou dois seguidas. Na casa de madeira Caralho, tem a gente aqui Marcando First blood Ah não, todo mundo aqui Double kill E falou mano, fecha a live Eu vou criar essa mais O jogo tá bugadão Falou tropinha, tamo junto É nóis, valeu todo mundo, colou na live Deixa o like E aí